75% das espécies vegetais da terra, que precisam de polinização por insetos e animais, recebem a ajuda das abelhas. Do vai e vem incessante à procura de alimento, elas transferem o pólen de uma flor para a outra e assim fecundam as plantas. No apiário, no campus da Universidade de São Paulo, o biólogo Tiago Francoi estuda as abelhas nativas, sem ferrão, também conhecidas como indígenas. No país, existe uma grande diversidade de espécies. No Brasil, em torno de umas 200 e pouquinho, mas a gente tem estimativas de que esse número pode ser muito maior de espécies que ainda estão para ser descobertas e descritas. Quando a gente pensa em abelhas, vem à mente a colmeia, mas a maioria é solitária. Esse tipo de abelha não produz o mel, mas como elas são 95% da diversidade de abelhas mundial, elas são algumas das principais polinizadoras que existem por aí também. Essa colmeia de jatai, espécie sem ferrão, pode abrigar até 20 mil abelhas. Na verdade, a jatai poliniza diversas espécies vegetais. Um exemplo que a gente pode te dar é o trabalho de polinização dessas abelhas no morango. Esse trabalho de polinização aumenta não só em quantidade, mas também a qualidade dos frutos, que em geral são maiores, ou dependendo do tipo de fruto, tem mais sementes ou um gosto melhor. A população de abelhas está diminuindo na Europa e nos Estados Unidos em média 30% ao ano. No Brasil, o problema começa a preocupar os cientistas. O desaparecimento das colônias é provocado por uma série de causas. Uma das principais, segundo os especialistas, é o uso abusivo de inseticidas nas plantações e também o desmatamento, que leva à destruição do ambiente das colônias. O grande risco é perder o serviço ambiental de polinização que as abelhas fazem de graça. A espécie mamangaba de toco é a responsável pela sobrevivência do maracujá. Os troncos podres de árvore, onde as abelhas fazem ninhos, estão sumindo das matas. Elas são as especialistas em polinização de maracujá. Se você não tem, você tem sempre que pagar uma pessoa extra para realizar a polinização manual do maracujá. Acontece que o maracujá não fica tão bem polinizado quanto se o serviço fosse feito por uma abelha e você encarece o custo de produção, uma vez que você tem que arcar com o salário dessa pessoa. Uma das soluções para manter as abelhas por perto é investir na atividade agroflorestal, que conserva a mata próxima da lavoura. Os polinizadores que vivem nessa área natural vêm até a sua plantação e prestam esse serviço de polinização que aumenta a qualidade e a quantidade dos frutos que são produzidos. Música 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 Tchau, tchau.